Olá, graças e paz, meu irmão! Amém! Mas canta é desse jeito. É verdade, é dele. Amoremos ao Senhor, porque Jesus é bom o tempo todo. É Jesus! Tem alguém te perseguindo? Chama Jesus! Tem alguém te perseguindo, tá querendo te rolar. Não está de mão armada pra você não se assustar. Ele chega de mansinho, com sapato de argodão. Se você não lhe lia, vai cair na rede, meu irmão. Crente só escapa dele, com jejum e oração. Com a vida no altar, com espada em sua mão. Ele tem medo de fogo, tem medo de se queimar. Quando o crente está no fogo, faz diabo rastejar. Entra no meio do fogo, deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te acender, deixa o fogo incendiar. O fogo que vem do céu, enche o crente de poder. Faz diabo corajoso, tem coragem pra correr. Entra no meio do fogo, não deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te acender, deixa o fogo incendiar. O fogo que vem do céu, enche o crente de poder. Faz diabo corajoso, tem coragem pra correr. Tem alguém te perseguindo, querendo tua cabeça. Quer roubar tua coroa, meu irmão, não se entristeça. Pra vencer satanás, é jejum e oração. Quando o crente bate o pé, o diabo vai pro chão. O crente só escapa dele, com jejum e oração. Aleluia! Com a vida no altar, com a espada em sua mão. Ele tem medo de fogo, tem medo de se queimar. Quando o crente está no fogo, faz diabo rasteiro. Entra no meio do fogo, não deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te acender, deixa o fogo incendiar. O fogo que vem do céu, enche o crente de poder. Faz diabo corajoso, tem coragem pra correr. Entra no meio do fogo, não deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te acender, deixa o fogo incendiar. O fogo que vem do céu, enche o crente de poder. Faz diabo corajoso, tem coragem pra correr. Eita glória a Deus! Aleluia!